Este aqui é o meu canal de clipes, por isso não te esqueças de subscrever aí em baixo e queria-te só lembrar também que somos parceiros da Grande Produs por isso se quiseres suplementação, uns doces sem culpa uns chocolates que não fazem tão mal não te esqueças de usar o código SEQUIPA10% de desconto e ofereces-nos check-out, linkzinhos na descrição agora, agora para o vídeo Bom dia, basicamente né não tinha um storyzinho onde lancei aqui a primeira vez um e-book nunca o tinha feito era já, o devia ter feito há mais tempo eu acho e estou aí a trabalhar num projeto off, daqui a uns meses vou conseguir apresentar para já temos este e-book e este aqui como extra que é sem ideias de stories não sei se vocês já viram este site ou não, acho que ficou muito bacana fui eu que fiz tudo este site é gerado pela AI mas foi feito pela Hotmart mas depois o design e tudo fui eu que fiz tudo o livro fui eu também que fiz tudo o design de tudo ali por aí fora muitas coisas que tem lá aqui as sem ideias de stories também está muito fixe isto aqui adapta-se para muita gente e claro que é um nicho um bocado pequeno está aí muito rolinho, está mesmo mano está mesmo é um nicho um bocado pequeno mas é um livro tem 76 páginas ou 79 não sei que tinha 76 acho que é 76 tinha 73 depois eu selecionei mais 3 de uma coisa que me tinha esquecido mas aqui vocês têm 10 dicas ali o título é 10 dicas de infalibras para impulsionar a presença online e é 100% portanto que muita gente se calhar não se dá o trabalho de ler aqui tudo mas eu coloquei então aqui o livro caso o pessoal queira comprar sobre o livro neste é o book abrangente 76 páginas vai descobrir estratégias mais eficazes para transformar a tua presença no Instagram com as 10 dicas de infalibras irás certamente melhorar o teu engajamento possibilidade e impacto no Instagram este é o guia definitivo para dominar a rede social e levar a tua organização online nos patamás adquiro uma boa book agora e comece a dominar hoje depois ainda tem aqui ideias para stories aqui estão sem sem ideias para stories sem comprar é aqui já vem falar que isso eu digo e pede a como doendo atenção de toda a areia estão a dizer e ah Fernandes isso por acaso é uma cena que é boa é verdade mano tipo e books e o caralho e cursos e isso é uma cena que tem muito mau nome aqui em Portugal por histórias passadas mas a gente não se pode prender no passado meu e não podemos ligar essas coisas quando nós próprios sabemos que fazemos um bom trabalho percebes imagina eu aqui estou a dar a cara a 100% por isto estou a fazer isto tudo sozinho ok eu não estou com a minha equipa nem nada sou eu que estou a fazer tudo completamente sozinho e estamos a falar de uma pessoa que eu vivo disto há 12 anos não é tipo ou seja há pessoal que tira imensos cursos e o caralho de redes sociais e tudo mas ninguém sabe trabalhar melhor nas redes sociais que os próprios influencers que já vivem disto há muitos anos percebem a experiência vale muito mais que certos estudos neste neste assunto percebes neste assunto de redes sociais por aí fora provavelmente vai estar mal escrito não foste um corretor assim não mano é óbvio que fui verificar isso tudo atenção depois está aqui domínio o instagram dicas comprovadas por aí fora depois eu deixei aqui isto aqui bem explícito para quem tiver realmente interesse acho que é bom ler esta parte aqui do fac que é das perguntas é importante lerem isto e vou ler agora aqui em live para a malta que está aí para perceberem por exemplo para quem é que é este produto para marcas lojas e influenciadores que desejam triunfar no instagram com práticas eficazes e sem deslizes seja tudo que eu vos digo lá se vocês fizerem tudo que está no ebook tudo que está lá escrito é o melhor caminho que vocês têm para descobrir seja o vosso nicho de conteúdo celebrações parcerias tipo tem muita coisa eu não quero estar aqui a dizer como é óbvio porque são coisas que eu reuni para divulgar desta forma então não não quero estar a dizer assim haverá ebooks para outras redes sociais no futuro sim estou a plenar a lançar ebooks para outras redes sociais em breve ficar atento às minhas atualizações para não perder as novidades e aproveitar todo o conhecimento que tenho para partilhar depois o que me garante o ebook e isto é muito importante para toda a gente que vai adquirir o ebook ou que já comprou ter lido esta parte eu acho porque se alguém não ficar satisfeito é com isto que eu lhes vou esperar o ebook oferece dicas comprovadas para dominar o instagram com as orientações que forneço estarás no caminho certo para maximizar o teu envolvimento e seguidores os resultados dependem do teu empenho em seguir e aplicar o conteúdo esta parte é muito importante é muito importante por isso os resultados só não são garantidos se não te esforçares isto é muito importante esta parte aqui é extremamente importante às vezes tenho dois capas de vez no story e outras apenas 500 mano lá está isso é um tipo de coisas eu sei te responder a isso mas é um tipo de conhecimento que eu para já não quero regular porque quero tentar dinamizar para outras vertentes percebes sim dar o shot por acaso correu muito bem mas nunca pensei como eu vou correr se tão bem normalmente será a primeira vez mas imagina uma marca não será um público-alvo a excluir visto que normalmente uma marca tem a área de marketing que tratará disso é verdade Almeida e sabes o que é que eu tenho a dizer sobre isso das marcas meu 90% das marcas em Portugal não sabem vender mano não sabem 90% das marcas em Portugal só pensam em poupar 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 e não investir em publicidade boa não criar uma história imagina acho que eu te explico aqui um vou te dar um exemplo muito rápido um exemplo assim mesmo muito rápido é preferível tu pegares num influencer com uma boa base de fans e com bons seguidores no instagram percebes e comprares lá ele 8 stories por exemplo do que pagares 8 influencers diferentes por um story porquê mano o que é que vocês pensam quando veem um influencer malta imaginem que o ebook é sobre como como perder 10kg num mês é um exemplo só para vocês perceberem o meu raciocínio como perder 10kg em um mês agora pegava aqui no story e fazia assim mas friends olha este ebook aqui como perder 10kg num mês é excelente meu olha eu li o todo espetacular deu resultados adorei mesmo muito fixe se quiserem comprar aí está aí o linkzinho isto é o que muitos fazem compram assim uma publicidade direta para publicar uma vez o produto e está feito agora sabem o que é que é bom é a marca comprar se calhar 5 stories ao longo do mês dividi-los e o primeiro story o influencer não fala o segundo não fala o terceiro não fala o quarto não fala e só fala no quinto e criar uma história envolvente ou seja no quinto dia no primeiro dia o influencer começa a história do género malta depois fui à balança vi que sou um bocadinho acima do peso gostava que vocês me dessem algumas dicas algumas formas que eu pudesse baixar algum tipo de recomendação pts por aí fora bimba engagement para o influencer logo tal passado 3, 4 dias maltinha comecei agora a fazer uma dieta estou a seguir uma recomendação de um livro que estou a ler vamos ver como é que corre vou dando feedback terceira semana maltinha já perdi 2, 3 quilos menos estou mesmo no bom caminho estou motivadíssimo estou contente que está a ter resultados por aí fora quarta semana maltinha olhem emagreci 8, 9 quilos no mês não sei como é que consegui mas é verdade vocês acompanharam todo este processo isto correu mesmo muito bem a minha dedicação também foi muito boa por aí fora vocês querem que eu vos diga como é que fiz isto? só o engagement porque acompanharam aquela história toda ao longo do mês perceberam que aquilo está a ser uma cena muito orgânica quinto story quinto story do influencer maltinha eu não vos disse porque queria comprovar mas fiz o uso deste ebook não sei o que é isso se vocês quiserem também façam como eu se eu conseguir vocês também conseguem ah o marketing top marketing top agora aqueles marketing do tipo que há hora de dirigir um produto fazem um story esse marketing é uma merda é uma merda e maior parte deles faz isso convém dizer que o livro por si só não te fará famoso convém teres algo para oferecer ao público não esperes resultados imediatos mano está aqui isto os resultados dependem do teu empenho em seguir e atenção não há aqui uma parte do livro em que tu vês que eu digo que vais chegar famoso simples estás a ver? é assim tu vais melhorar o teu instagram são 10 dicas em que tu vais impulsionar o teu instagram isto é garantido tu fazendo isto tudo impulsionas o teu trabalho tudo que tem lá no livro se tu seguis tudo direitinho se todas as etapas que estão lá todos os módulos que estão lá subis direitinho vai funcionar vai mesmo funcionar a empresa do trabalho anda a ver bastantes cursos para marketing e para queixar online nas suas séries nas bandas online anda a seguir bastante clique não sei se conhece este abril da Produs sei sim senhor vi um tiktok há dias por acaso disso mas já mano sei a boca para chavalada qualquer gajo com pouco conhecimento de marketing sabe isso mano os gajos de marketing velho não leves a mal mas a malta não sabe fazer marketing não sabe mesmo estou-te a falar sério acredita eu como influencer sei como essas coisas funcionam mais frente e tenho atenção isto é a minha opinião velho podes discordar ou não mas são 10 anos a trabalhar nisto mano percebes é muito tempo mano é muita experiência e sei muito bem como é que consigo fazer bombar certas cenas ou não percebes e há muita há muita gente muitas empresas que infelizmente trabalham mesmo mal mas mesmo muito mal não vou dar aqui exemplos porque esse tipo de conhecimento não se dá de graça mais frente esse tipo de conhecimento são coisas para guardar para nós e para explorar com futuras parcerias ou colaborações mas é isso depois tem aqui como acessar o produto recebem logo o produto por e-mail por aí fora e quando têm acesso ao e-book é assim que finalizar a compra do e-book recebem logo um acesso direto isso é isso malta isto é uma das coisinhas em breve vamos ter mais novidades também já fiquei muito contente acho que ficou bastante fixe e aqui para o instagram para já vai ser isso temos este livro e depois temos aqui 100 ideias de histórias que há malta que às vezes também precisa e é isso só quero agradecer a toda a gente e também vou recolhendo feedback agora do pessoal que vai além do e-book que isto também demora para o pessoal ler analisar e fazer as coisas e depois também vou vou colocando feedback seja no instagram ou então num futuro site que irei acabar por criar para ter as coisas mais organizadinhas e ficar melhorzinho por isso obrigado então Tchau.